Ele foi reinaugurado, o dia que fez a negociação e nunca consegue, um ano, a resposta... Não, eu não estou discutindo... É, ele também não, mas a gente está sendo convido. Vocês estão liberados para entrar. Vocês estão liberados para entrar. Vocês estão liberados sempre. A gente tem o pessoal do Nipeza. Mas a gente tem o pessoal do Nipeza. Eles nos expulsam do local, geral. Vocês nos expulsam do local. Ninguém expulsou, não. Como não? A gente está devendo entrar aqui. Todo mundo foi expulso ontem aqui, outro mundo foi expulso. Não tiveram acesso. Oxe, eu estou ali para ir. Não, não. Não, não. Nenhuma das senhorias que faz de chuva aqui que tem que ir do freio para acessar. E ninguém acessa. Os nossos arquivos, as amadores... Você vai ter que resolver com a reitora e não a gente. Não, eu concordo. Eu concordo. A reitora entende que está liberado, o antigo reitor da São Paulo tem que ser liberado. Existem coisas que elas precisam ser liberadas. Porque elas não entendem que ser liberadas. As liberatárias não têm. Mas as pessoas estão sendo assim. Deve ser colocado assim. E aí, como entender que vocês não têm que pagar por isso, a gente está fechando o acesso de vocês. Como a gente também quer ter essas pessoas, nós temos limpeza. Não vai dar. Não vai dar.